Jurei te pertencer por toda a vida Guardar as sete chaves o nosso amor A chave era só uma e foi perdida O fogo era de palha e se acabou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito deciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não juro nunca mais Eu tenho um coração Eu tenho um coração Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração Eu tenho um coração muito indeciso Jurei não mais amar outra pessoa E juro pra depois voltar atrás Jurei não mais amar outra pessoa 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 Ainda mais amar outra pessoa Tchau, tchau.